Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um assunto importantíssimo para a nossa caminhada como cristãos aqui na Terra. O assunto do vídeo de hoje trata-se da história da Arca da Aliança. Isso mesmo, ficou interessado, quer entender um pouquinho mais sobre essa história, conhecer a Palavra de Deus? Assista o vídeo até o final porque o Senhor tem uma palavra para você. Fique então agora com o assunto do vídeo. Para você que não conhece a história e quer ler na Bíblia, encontra-se lá em 2 Samuel 6. No vídeo de hoje eu trago apenas uma breve explicação sobre a história e quero trazer sim mais profundo as lições, porque como eu disse, são muito importantes para cada um de nós. Bom, a história trata-se de quando Davi recebeu a Arca da Aliança do Senhor. Davi, muito alegre com essa oportunidade que lhe foi entregue, pediu para que seus servos construíssem um carro que seria guiado por bois, onde ali dentro ele colocaria a Arca e a levaria para um lugar especial. Para que Davi não fosse sozinho, ele levou dois de seus servos, o Zá e a Ló. E durante o trajeto, um dos bois acabou tropeçando. E como o carro era guiado por eles, a Arca ameaçou cair do carro. E sendo assim, o Zá, servo de Davi, estendeu a mão para segurá-la, para que ela não caísse. Mas o Senhor, logo antes de o Zá encostar na Arca, ceifou a vida dele. Isso mesmo, é um pouco difícil de entender, mas é por isso que eu trago para você a primeira lição. Você, assim como eu e várias pessoas que já leram esta história, ou já ouviram, devem ter pensado, poxa, mas o Zá tinha uma boa intenção. Ele queria apenas segurar a Arca. E o Zá realmente tinha uma boa intenção. Mas você consegue entender o porquê que o Senhor matou o Zá, porque o Senhor tirou a vida dele antes mesmo que ele encostasse na Arca. Primeiramente, nós temos que Moisés, antes dessa situação, já havia ordenado a aquelas pessoas que fossem receber a Arca, que apenas os Levitas poderiam segurá-la em seus ombros. Mas o Zá não se atentou a essa instrução. Mas, acima de tudo, esta também não era a vontade do Senhor. Mas, meu irmão, nem só de boas intenções o homem será salvo. Portanto, nós temos, sim, que é sempre bom ter boas intenções nas coisas boas que iremos fazer. Mas ter também o conhecimento da Palavra de Deus, o discernimento entre o certo e o errado, o que o Senhor quer que você faça ou não quer. Consulte a Palavra do Senhor diariamente. Ela te trará essas instruções, esses ensinamentos. O Senhor fala com você, ore, peça para que o Senhor te mostre o que você precisa fazer para, a partir de hoje, não é a partir de amanhã, a partir de um mês, uma semana. Não, a partir de agora, deste momento, começar a fazer aquilo que é certo na vontade do Senhor. Não apenas com boas intenções, por trás de algo que você pensa que é certo e, às vezes, nem é ou é, mas não é da vontade do Senhor. Faça tudo o que você for fazer com zelo, com diligência, faça com responsabilidade, até o final, que seja feito corretamente e sempre baseado na Palavra de Deus. Lembra que eu disse que nós teríamos duas lições? Demos aqui a primeira. Nem tudo pode ser feito com apenas uma boa intenção, se não for da vontade do Senhor. A segunda é logo após a morte de Uzá, ainda na história, onde Davi não entende, o povo não entende, por que Uzá morreu, se apenas o que ele queria era segurar a arca para que ela não caísse. Bom, e Davi, lá no versículo 11, de 2 Samuel 6, após a morte de Uzá, diz que Davi temeu ao Senhor e perguntou a Deus, Como virá a minha arca do Senhor? Então Davi não quis tomar a arca para si, mas sim a levou para a casa do Obed-edom, um servo do Senhor. E ainda nesses versículos, de 2 Samuel 6, diz que a arca ficou na casa de Obed-edom por mais ou menos três meses. E após a retirada da arca, é dito que o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa, toda a sua família. Então, meus amados, nós devemos ter agora como uma segunda lição que nem tudo aquilo que nós queremos fazer, nós devemos fazer. E devemos entender, sim, quando a punição, quando a consequência vem. Porque no primeiro instante, como Davi não entendeu, nós não entendemos. Mas nós devemos temer ao Senhor, ter Ele como o nosso Pai Poderoso, o nosso Pai Celestial, que está por nós e que é por nós. Portanto, a segunda lição, assim como a primeira, relembrando sua memória, que era que nem adianta sempre nós termos boas intenções se não for da vontade de Deus. E a segunda é que nós devemos fazer, além de ter responsabilidade no que formos fazer, além de ter zelo, dirigência, nós também devemos ter o conhecimento de que se nós fizermos o errado, ou se o nosso próximo fizer o errado e a consequência vier fortemente sobre a vida dele, se a consequência vier fortemente sobre a sua, sobre a minha vida, é entender que aquilo que nós fizemos não foi da vontade do Senhor. Porque existem regras, existem os mandamentos, existem os meios de comunicação com o Senhor, que é ler a palavra, que é orar, que é louvar, adorar e saiba que se a resposta não vem imediatamente, ou se a resposta não é a desejada, entenda que essa é a vontade de Deus. Porque nem sempre aquilo que você quer é o que o Senhor quer. Nem sempre o tempo que você quer que a resposta venha é o tempo que o Senhor quer que ela vá. Portanto, meu irmão, saiba respeitar e submeter-se a fazer o que é certo para Deus e não para o mundo. Amém? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Tire aí um tempo na sua casa para orar, para meditar na palavra do Senhor, pedir ajuda em tudo aquilo que você for fazer, porque o Senhor te capacita. Não pense que você é um inútil, que você não é capacitado para fazer o que você tem que fazer, porque o Senhor, tudo o que o Senhor te manda fazer, tudo o que o Senhor te propõe, não há nada que Ele não te capacite. Faça tudo o que tem que ser feito corretamente, baseado na palavra de Deus, sendo assim um servo fiel, um servo que quando o dia do juízo final chegar, o Senhor diga para você que Ele reconhece você, que Ele sabe quem você é e diga que você é um servo fiel e está digno de entrar na morada celestial com Ele. Amém? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Você ficou interessado, é novo aqui no canal ou não é e não assistiu o vídeo passado, não assistiu alguns vídeos aí, assista, vai estar aparecendo dois vídeos para você, o ícone do canal, o card aqui em cima, são mais de 50 vídeos no canal. Espero que você goste. E é isso, deixa o seu gostei aqui embaixo, isso me ajuda muito. Assista os vídeos até o final, compartilhe, inscreva-se se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. É isso, tá bom? Deixo aqui o meu abraço a você, Deus te abençoe, um abraço e tchau!